A importância dessa estrutura na sede do município é essa facilitação de você ter um ambiente seguro, onde você pode receber e armazenar essa produção sem perder a qualidade e isso é uma responsabilidade de alguém da própria associação, no caso eu ou então do presidente que traz essa produção. É ter um espaço para receber a produção, conseguir fazer todo o beneficiamento, formação de lote em base para mandar para o comprador com segurança. Legenda por Sônia Ruberti